E olha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, começa a liberar a partir de hoje 23 bilhões de reais destinados ao Plano Safra. Quem tem as informações é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Olá, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. O orçamento destinado ao Plano Safra 2019-2020 aumentou em 700 milhões de reais na comparação com a edição anterior do programa. Esses recursos podem ser usados principalmente para financiar o investimento e o custeio da produção agropecuária em todo o país. Do total de 23 bilhões de reais, mais de 19 bilhões serão aplicados na agricultura empresarial e cerca de 3 bilhões de reais na agricultura familiar. O BNDES vai disponibilizar os recursos por meio de 30 instituições financeiras parceiras, entre agências de fomento, cooperativas de crédito e bancos, privados e públicos. A ideia é facilitar o acesso dos produtores aos recursos. Entre os projetos que poderão ser contemplados estão aqueles que incentivam o desenvolvimento de cooperativas agropecuárias e aqueles que propõem a redução da emissão de gases nas práticas agrícolas. Todas as informações estão em www.agricultura.gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. iniciações. .